Como assim? Base feita por marca japonesa para pele negra. Vem comigo que eu quero te contar todas as minhas impressões sobre a base Radiante Cream da Clé de Pau Beauty. Uma marca japonesa do grupo Shiseido. Bora lá! Bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Vamos falar sobre a Clé de Pau Beauty. Primeiro, ela é uma marca do grupo Shiseido. Uma marca de luxo japonesa que já está no mercado desde 1982. E ela é uma marca muito focada em cuidados com a pele. Sim, gente. Aquela rotina de skincare, aquele ritual de cuidados com a pele que só as japonesas têm. Né? Aquela pele, assim, super maravilhosa que não revela a idade delas de jeito nenhum. Enfim, faz muito tempo que eu venho namorando, vamos dizer assim, a marca. E eu gostaria muito, sim, de testar. E, recentemente, eles aumentaram e expandiram a sua cartela de cores. Essa base aqui, a Radiante Cream, ela é uma base que vem em 24 tons. E, como o nome já diz, oferece acabamento radiante, acabamento lustroso, luminoso. E aquele também, aquele efeito orvalhado, sabe? Aquela coisa natural. Bom, a minha cor é a B100, que é o Rich Deep Beige e é o tom mais escuro. Então, logo, a cartela de cores para a pele negra não é nem um pouco favorável, visto que eu sou o último tom. Acho que a divisão da cartela é bem interessante, porque tem ali tons beige, que seriam os tons mais neutros. Tem tons ocre, que são tons mais oliva, tá? E também tem os tons tan. Aí tem o BF, que seriam os bronzes profundos, os beiges. Então, achei, assim, que a questão de subtons da marca é até bem interessante. E aí, agora falando um pouco sobre a embalagem. A embalagem é uma embalagem em bisnaga, tá? E, assim, tem esse tom de azul marinho, que é um tom mais neutro, né? Uma cor que remete ao luxo, à elegância, esse detalhe dourado também. Ela é até pesadinha, isso aqui não é um... É um plástico, mas eu diria que é um plástico bem resistente, tá? E aí, aqui vocês conseguem ver bem. E aí, temos esse formato aqui, que é um conta-gotas. O Clé Depô, que significa a chave para a beleza da pele, Porque é justamente uma marca focada, como falei, na luminosidade da pele, Trazer o brilho natural da pele. Vou começar aqui a minha aplicação. E já posso dizer pra vocês que a base, ela tem uma cobertura de média para alta. E acabamento luminoso, né? Vou aplicar aqui um pouquinho. Opa, acho que foi até muito. Tá? Então, eu vou tentar espalhar um pouco mais esse pouquinho aqui para os dois lados, Porque eu acho que foi uma quantidade muito grande. E aí, nesta formulação, já vou começar aqui a espalhar. É uma coisa interessante, ela tem fator de proteção 25. E ela faz uma adaptação colocando a inteligência da pele na base. Ou seja, ela vai estar fazendo aqui uma adaptação onde? A parte de nutrientes, a parte de hidratação, porque ela é uma base também bem hidratante. A pele vai aproveitar tudo isso, assim como proteger a pele da poluição, os agressores externos que podem causar mal à nossa pele. E aí, ó, já posso dizer pra vocês que nessa primeira camada, eu fiz uma camada com uma cobertura que eu diria que tá um pouco mais leve. Aqui dá pra ver ainda uma manchinha, mas ainda tá sutil. Mas já digo que ela tem uma radiância muito bonita. Muito bonita mesmo. E ainda aqui, olhando um pouco sobre a composição, Ela tem também, com a utilização contínua, melhorar a suavidade da pele, Tratar linhas, rugas e proteger também sobre os sinais de envelhecimento que a nossa pele acaba tendo, né? Ó, aqui, uma coisa que eu observei dela é que ela estica bem. Ela tem uma ótima elasticidade. A fragrância dela é um cheiro suave. Eu não achei o cheiro dela forte. E achei que ela deu um leve blusinho. Vou aplicar mais um pouquinho aqui. Falando um pouquinho também aqui, gente, eu tô com a luz do ring light. Eu já testei essa base em um tutorial. Então, eu posso falar sobre a duração dela pra vocês. Ela durou em mim maravilhosamente bem. Aí, as suas 7, 8 horas, tá? Principalmente porque eu testei no trabalho. E como eu comentei com vocês, é aquela coisa que vocês vão poder ter uma noção de condição melhor pra teste, de clima, de tempo. Eu tô adorando compartilhar esse processo com vocês. Quem me segue lá no Instagram, dá uma olhada. O Dani Nicolau com dois U's. Porque muitas das vezes eu faço uma primeira impressão lá. E aí, eu já tô aplicando alguns pontos aqui pra gente ver sobre ela aceitar a camada, a construção de camada. E já digo pra você que ela aceita muito bem. Muito bem mesmo. Assim, ela é uma base que tem essa textura mais cremosinha. E como falaram aqui, a cobertura de média pra alta. Eu apliquei pouco produto e fui espalhando. Acho, sim, que ela tem uma cobertura média. Dá pra deixar mais leve ou deixar mais potente. Quantidade de base que vem aqui são 21 ml. Então, já digo pra vocês que 21 ml é completamente fora da caixinha do que nós estamos acostumadas. Mas o fato dela render muito, dela ser bastante elástica, talvez flexibilize essa questão de ter pouco produto. Tá? Assim, né? Falando assim bem sutilmente. E aí, vamos falar sobre valores. Ela é uma base de luxo, gente. Logo, ela é uma base cara. Ela é uma base que custa 130 dólares. Também comprei com a Aline, da Promos e Makes. E, se eu não me engano, ela ficou em torno de 950 reais. Se eu não me engano. Tá? Vou terminar de aplicar o restante dos produtos aqui com vocês. E falar mais algumas coisas sobre essa base. Vou aplicar esse pó aqui. A marca, como ela é focada muito na questão do skincare, essa base tem muitas fórmulas de patentes. Uma delas é o Skin Empowering Illuminator. Que ajuda a melhorar a capacidade da pele de se defender, né? Contra os agressores internos e externos. Tem extrato de fruta rosa castanha que defende contra a oxidação. E aí, ajuda a manter a cor verdadeira. Pode reparar que a cor, quando eu fiz a aplicação dessa base, eu achei que ela fosse acinzentar. Juro pra vocês que eu tive essa pequena sensação. Mas, conforme eu fui esticando, parece que eu tive a sensação que a base foi se adaptando ao meu tom de pele. Então, eu achei isso muito positivo. Tem outro ativo chamado Lasting Control Function, que resiste ao brilho, ao excesso de oleosidade. Ajuda a maquiagem a não vincar, a não craquelar. Temos também o Light Empowering Enhancer, que ajuda a controlar a luz na superfície da pele. E também trazer esse efeito radiante ao máximo. Eu achei ela muito radiante. E eu apliquei, tudo bem que eu apliquei o Mineralizer. Mas, vocês podem reparar, esse lado do meu rosto é um lado que eu tenho os meus poros um pouco mais dilatados. E ainda assim, você vê que tá um efeito bem bonito, tá? Vou aplicar aqui um pouquinho de bronzer. Eu vou usar o bronzer da Charlotte Tilbury. E além desses outros ativos, nela também tem um extrato de raiz de Potentilla Erecta. Que é um ingrediente ultra sedoso e ajuda a bloquear a umidade. Melhorando assim a aparência das linhas finas e trazendo essa aparência mais orvalhada. Então, assim, vocês veem que ela é uma base muito inteligente. Ela tem uma tecnologia muito inteligente que a marca em si traz como proposta, tá? Falando aqui pra vocês de uma forma bem objetiva. É uma base que eu achei muito bonita, de verdade. Tem um acabamento lindo. Com muitos investimentos tecnológicos. Eu diria até falando um pouco assim da base da Chanel. Que tem ali todo um estudo, toda uma tecnologia investida. Essa base é a mesma coisa. A Clé Depô, ela tem isso como finalidade. E assim, a parte ruim, de fato, é que não é uma marca inclusiva. Não é uma marca que começou a abrir um pouquinho os olhos para a questão da cartela de cores. Mas ainda tem muito a melhorar. Visto que é uma marca de luxo. É uma marca que tem produtos muitíssimo caros, sabe? Essa base, ela custa 130 dólares. Tem uma outra base que também chama-se Radiante Cream. Só que ela é uma base de vidro, tá? Inclusive, era essa que eu queria comprar. Mas não tinha minha tonalidade na loja. Então, tinha essa de embalagem plástica. Acho, de verdade, que ela poderia ser uma embalagem de vidro. Já que ela custa tudo isso, né? A questão da embalagem, acho que deixa um pouco a desejar. Embora ela seja uma embalagem assim, mas você vê que tem uma qualidade aqui um pouco melhor do que essas outras embalagens plásticas que a gente costuma ver. Outra coisa importante é uma base que não estourou no flash. Tá aqui a foto aqui para vocês. Ela promete uma duração de 24 horas. Mas vocês sabem que eu não vou ficar com a base 24 horas, tá? Né? Falei. Mas, assim, em mim ela durou maravilhosamente bem aí as suas 7, 8 horas durante o meu período de trabalho. E mais o que que eu posso falar para vocês é que, assim, não dá para dizer no caso dessa base. Eu estou usando aqui o blush da Victoria Beckham, o Tiki Post na cor Mini Skirt. Que é esse tonzinho aqui. Um blush cremoso com acabamento levemente brilhoso. Daquele jeitinho que vocês sabem que eu gosto, né? Só para dar aquela corzinha de saúde. Tem pontos muito positivos? Tem, sem dúvida. É uma marca que vale a pena testar? Gente, se vocês tiverem dinheiro sobrando, vale testar bastante. É uma base que eu achei que rende, apesar dela ter pouco produto, como eu falei. Eu achei que ela estica bem. Isso já é um ponto positivo. Meu ponto negativo mesmo vai para a questão da cartela. A questão dela ser a embalagem de plástico por conta dela ser um produto caro. Fora isso, é uma base que eu gostei bastante. Atendeu o meu tom de pele. Que, ainda assim, é uma pele negra mais escura. Uma pele retinta. Mas, infelizmente, não tem tons para peles mais escuras do que a minha. Mas é isso. Agora me contem aqui se vocês conhecem. Agora que eu vi que eu estou segurando a base de cabeça para baixo. Abafo o caso. Mas me contem aqui. Vocês já conheciam a Clé de Paul Botte? Uma marca japonesa do grupo Shiseido? Pois é. Se vocês não conheciam, comentem aqui o que vocês acharam desta resenha. O que vocês acharam dessa base na minha pele negra. É isso, gente. Fiquem com Deus. Grande beijo e até a próxima. Tchau.